Música Esse vídeo aqui é uma sequência do vídeo lá da cerveja do Vida Fácil É tão grande, o cara fala tanto, não eu, tá? Eu lembro, eu lembro Os vídeos deles são 15 minutos, mas ele fala pra caralho O Edu é um santo que consegue cortar as coisas, mentira, que é o Leandro que edita Mas o Leandro fala pra caralho Mas é assim, a gente trocou uma ideia aqui, a gente falou bastante durante a abraçagem da cerveja E uma das coisas que eu queria fazer com ele é conhecer um pouco mais o Leandro Não só eu, acho que bastante gente quer conhecer o Leandro como pessoa Como Cerveja Fácil aí no canal, tá toda semana aí na internet E fazendo as maluquices dele aí Mas como são as coisas, como é que se desenrola, como é que é essa vida aí E a gente, é interessante a gente conversar com o cara, né? Ver como é que é As pessoas acham que é tudo muito fácil E a vida não é fácil, né Leandrão? Então eu conversei com ele, mas o bicho fala pra caralho Foi uns 20 minutos de uma boa conversa E eu não quis cortar isso aqui no vídeo Eu queria que vocês conhecessem o cara como eu conheci Então eu fiz umas brincadeiras com ele ali no vídeo da abraçagem Cortei umas partes lá só pra dizer o que a gente falou E eu tô colocando na íntegra o bate-papo que a gente teve aqui nesse vídeo Então se você ficou 40 minutos assistindo a cerveja lá Você não tem nada pra fazer mesmo Agora você fica mais 20 minutos vendo o Leandro contar a história dele Beleza? Vale a pena Curtam o vídeo aí Se inscrevam, dão like no meu canal O Leandro tá bombando lá Não precisa de mais like não Valeu galera, obrigado, um abração É, aqui que grava? Não, ah tá gravando, tá gravando Eu tô aparecendo tudo Tá aparecendo Estrelinha Eu não vi um vídeo da música Eu vivo de cliente satisfeita Pronto, vocês já estão conhecendo o Leandro Vida Fácil, brincadeira A gente chama ele de Leandro Vida Fácil O cara que... Por causa do nome do canal, cara Não, a vida nunca é fácil Nunca é fácil, mas o brejo é fácil O brejo fica um pouco melhor Bom galera Tenho o prazer de receber aqui em casa Hoje o Leandro O Leandro tá com a brincadeira Brincadeira não, o projeto dele E aqui a gente é reality show Reality show E aqui a gente não se preocupa com o avião Você sabe Ele é profissional Então ali o negócio é diferente Ele que edita, eu que edito Eu fui pegar meu copo e apareci, tá? Tudo bem? Tudo bem Aqui pode tudo Aqui pode tudo Tá bom Então, vocês vão ver o canal dele lá Esqueminha tudo Mas na verdade ele vem aqui Traz uma parada toda Você tem que se virar e fazer a cerveja Esse é mais ou menos a essência do pai Se vira Aqui faz a cerveja Desafio cerveja Desafio cerveja E a ideia aqui é o seguinte, cara É conhecer um pouco o Leandro Pessoa O Leandro Cerveja Fácil A gente vê toda semana aí Lá no canal Canal Bombano Sempre trazendo novidade Maluquice Invencionice Como é que você começou, cara? Eu Comecei Faz uns 4 anos Quando eu Comecei a trabalhar com cerveja Trabalhava numa loja De cerveja especial E, cara Fiquei tão curioso Porque eu tomava no máximo Uma Heineken Achando que eu tava abalando Olhava na prateleira Aquelas cervejas especiais E falava Isso aqui é muito caro Não faz nem sentido Pender uma breja a 15 reais E essa curiosidade Pra entender E conseguir vender melhor a breja Porque eu era o cara do marketing Da loja, né? Então, pra conseguir vender Isso aqui é o direito Daí eu comecei a ver muita coisa no YouTube Sobre cerveja especial Aqueles vídeos do Michael Jackson Lá Os documentários Fantásticos, né? E eu aprendi sobre cerveja pé Eu sou lá Americano Alemã Então Eu gostei bastante No começo eu só gostava De as lagers, né? Que era a coisa mais próxima Eu gostava de ir mais E achava Ir pra uma cerveja desequilibrada Só faltava falar Que tava fora do estilo Mas eu não gostava não E eu experimentava Muita cerveja Vencida Do Stone Ah, legal Bom jeito de experimentar, hein, meu? Experimentar de tudo Tudo Aqui é assim, tá? A gente corta Mentira Eu experimentava muita cerveja vencida lá Muita coisa oxidada Os Love Flavor Eu peguei desde o Bersalho Mas eu aprendi Até o dia que eu peguei uma P.O.A Que tava vencida Mas ela tava boa E encaixou pra mim Era uma da Hobie Eu tava Eu não lembro Eu não lembro Eu acho que ela ia E a Louie falou Uma coisa assim Era uma P.O.A Gostosa E daí eu senti naquele primeiro A rotina de lúculo Daí eu Da hora Você vai começar a gostar das amargas E daí eu Fiz um curso De produção de cerveja Lá no Jaime Do P.E.R Que ensinou É, exato Que ensinou muita gente Desse Brasil Como é que faz ser cruz A primeira cerveja Ficou uma bosta Porque ele falou Pra levar as garrafas lá Lavadas E tal E eu saí em cima da hora Do trabalho E daí Tinha umas cervejas Umas garrafas na pia Eu só joguei um pouco de água Nem sentizei Levei lá Tinha umas borras ainda Daí jogando álcool De uma garrafa pra outra De repente Quando começaram as minhas Só saia Caramba Deu de levedura E daí o Jaime me deu Um puta esporro As minhas garrafas Cheio de rota Ele falou Cheio de rota Não precisa nem ter lavado Eu me deu Ele falou Que era pra ferver as garrafas Não Eu não perdi E Eu tirei foto Eu tomando Cerveja Com orgulho Mas Cria minha Eu achei legal Mas olhando Hoje em dia Foi uma das piores cervejas Que eu já fiz E Serviu pra amigos Meus tomarem O pessoal elogiou Mas De fato Ninguém sabia muito Sobre cerveja E daí eu comecei A estudar mais Mas sem fazer Depois desse curso Eu fiquei um ano Sem mexer em nada disso Só estudando cerveja Depois eu fui Começar a fazer Com o extrato de malte Eu vi um vídeo Do canadense Chama Crack Tube O tiozinho E ele ensinava A fazer com aquelas latonas Eu acho que eu fiz O extrato de malte Coopers Ele fazia Mano Era só jogar Água Torneral Que ele fazia Água do canadense E ele só misturava E fermentava Tchau Assisti quase todos os vídeos Desse tiozinho E eu falei Agora o que fazer? Eu peguei o extrato de malte Que tinha aqui Lá no Lamas E fiz a primeira leva Pra valer E tal Aí não ficou Demorou Dez receitas A primeira Nossa Isso aqui tem gosto Da cerveja Que a gente vende Porque eu tinha referência É verdade Eu já tava tomando Todo dia lá E tinha um happy hour lá É mas esse negócio Eu tenho comigo Que é o seguinte Cara Se você quer fazer cerveja boa Você tem que tomar Cerveja boa Se você não tomar Cerveja boa Você nem vai saber Exatamente Você não aprende Não sabe distinguir Não tem um paladar Quer dizer Você tem que tomar Cerveja boa Tem que tirar Escorpião do bolso É É um Fazer cerveja É um hobby caro Só que tomar Cerveja boa É mais caro É bonito Mas você tem que saber Dosar É isso aí Se você só Tomar sua cerveja Você vai criar Vícios E De um jeito Que Na hora que Uma outra pessoa Externa vai falar Cara Sua cerveja tá uma bosta Mas você tá fazendo Tá cheio Tá ótimo Tá balando E outra né cara Você tem que experimentar O mundo né Você tem que experimentar Um monte de coisa Pra você aprender Treinar paladar Ah né cara Não tem mais preconceito Com Lá na loja Lá eu Despreventei uns 500 Foto Caralho Boa parte vencida Mas aí tinha umas outras partes Que tava nova Que era novidade Que eu terei experimentado Aí já pegava Comprei um monte De cerveja vencida Já também na minha vida Puts Comprou Eu não pagava nada Eu tomava de graça Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu peguei Frangó Almada Pô tinha um cara Que vendia Pelo WhatsApp Comprei um monte Baratinho 5 reais Eu comprei aquela 961 uma vez Comprei 4 caixas De 24 garravas Dei cerveja pros amigos Até uns dias atrás Pensa no tempero Você tá falando Da minha sez Ah eles tinham Uma libanisa Em Pale Ale Essa aí Nossa Tristeza Até comprei 4 caixas Daquilo Com 24 cada uma Troquei com os caras E com a série Não Tava 2,50 a garrafa Não era à toa Não era pra por caralho Foda-se quanto que era Não sei Que cerveja que era Vamos morrer Mas e o canal Como é que você começou Como é que era Com essa história Eu comecei Tentando ensinar o Edu Eu comecei com um blog Que eu falava Meu Isso aqui pode ser Um projeto legal Eu vou escrever Como é que o cara Pode começar Daí o Edu foi a cobaia E eu falei assim Eu vou fazer os posts Se você vai comprar Os equipamentos Você vai fazer tudo E eu não vou ficar Perto de você Eu vou te ensinar Remotamente Através de texto No blog Daí eu comprei o domínio CervejaFácil.com Que inicialmente Ia chamar CervejaComStrato.com.br Daí eu falei Nossa Mas o Estrato É muito longo E é só estar Daí Dei um clique Uma semana depois Eu falei Olha Cerveja Daí surgiu esse nome Daí eu fiz o logo E tá aí até hoje E eu escrevi o primeiro post Como fazer a cerveja Daí ele fez de fato A primeira receita lá Com a bosta É o respeito É horrível É horrível Porque ele Nesse guia Não tinha A questão De usar um Shiller de imersão Que era pra ser Muito barato Era o cara Basicamente Comprar uma panela Um densímetro No fermentador E o fermentador Tinha outra coisa Que também não tinha Que era a temperatura De fermentação É Basicamente Não cobrir esse tópico Era a Caleta aí E daí O 25 graus Que era em casa Às vezes Na casa do outro 30 E o Edu Fez a primeira Brassagem lá Foi relatando Tava numa festa Só mandando Daí ele falou Que demorou Três horas O meu tiramento Cacete Enfim A cerveja ficou doce Pra caramba Mas aí Eu fui evoluindo E eu aprenderam mais Escrevendo pra ele Tal, tal, tal E Daí depois Eu comecei a fazer Cerveja com o Grão Com o Burn a Bag E muito do que Eu passo no canal Às vezes O pessoal Acho que é Um pouco de personagem O Leandro É campeão O Leandro É assim É que na verdade Eu sou assim É Então Eu fui lá Não é gambiarra É O menino Das gambiarra Não É que realmente Eu faço assim E eu aprendi Contornar muitos obstáculos Fazendo gambiarra Então Muito do que eu passo É coisa Real Que eu já fiz Então É um pouco além Do personagem Daí eu comecei a fazer Fazer biabe Daí eu colava Lá na Praça coletiva Do Tchê Café E Trocando ideia O pessoal perguntando Sobre biabe E tal Eu só Só fazia cerveja Mas eu não ficava Gravando nada E daí Falei Vamos fazer um vídeo Vamos fazer um vídeo legal Nem tinha ambição De continuar o canal Só fazer esse Pra explicar O que é biado Como é que faz biado Porque eu vi o pessoal Lá fora Deitando e rolando Explicando E muita gente começando E aqui Era três panelas Fundo falso Pomba de reciculação Três rampas De mostura Era um negócio Que eu olhava Os gringos Fazendo de um jeito Tão fácil Tão fácil Esquenta a água Joga o malte Levanta o bag Ferve Tchau E aqui O pessoal Muito Preciosista Falando de Coisas muito Complicadas Que eu nem queria Entender Eu ficava tão puto Falando Se os americanos Pra fazer Esse negócio Da hora E as brechas Dos caras É fudida O que é Essa galera Tupiniquim Aqui Pagando de alemão Querendo fazer Decoxão Decoxão E daí Eu fiz esse vídeo Cara Foi muito Muito legal Compartilhei com o pessoal Do Abraçagem Coletiva Com qualquer coisa E decolou E daí A gente podia fazer Mais vezes Daí A gente gravava Uma vez por mês Nem tinha paciência De editar E eu odiava Pergunta No comentário Eu falava Nossa Cusão Não No começo Eu ficava bravo Caramba Faz um curso Cara Você quer aprender No comentário Do YouTube Eu ficava bravo Eu falava Edu Eu vou parar Com esse canal Porque os caras Querem aula Aula no YouTube Não dá Não dá pra fazer isso Daí aos poucos Eu fui vendo Que Ninguém assistiu Aqueles meus vídeos Se interessou Começou De repente Sem a minha ajuda Explícita Só com o vídeo Isso é risco Tentar fazer E dar um feedback Perguntar Falei Tá gostando mesmo Vamos gravar mais vezes A agenda do Edu Era impossível Era difícil casar Daí a gente foi dedicando Um pouco mais Um pouco mais Daí falei Meu Vamos Vamos realmente ensinar Mostrar do jeito fácil E pegar toda essa mentalidade Daí Daí foram mais seis meses Gravando esporadicamente Até que eu falei Meu Tô vendo vários canais Do YouTube Que deu certo Que os caras Se dedicam Fazendo em semanal Vamos fazer isso Eu acho que vai ser impossível A gente não vai Aguentar Um mês Mas Que seja um mês da hora Que a gente Coloque um conteúdo Receita No carro E tal E um negócio Que era Contocado Para mim Era a questão De você Filmar A abraçagem E no mesmo vídeo Passar do tempo Mostrar o resultado É Foda E eu falava Caramba É o tipo de vídeo Que eu gosto de assistir Que o cara Mostra a receita Como é que ele fez E Tá no copo Daí eu falei Caramba Eu fiz Acho que foi o quarto Quinto vídeo No canal Que eu fiz assim E eu falei Para a galera É um jeito Que eu gosto de assistir Mas dá muito mais trabalho Vai demorar Não vai ser agora Daí saia uma vez por mês Porque era o tempo De ficar pronto E eu fazia Prime Então não demorava mais ainda Mas Inspirado no O que eu aprendi No YouTube Eu quis passar isso E Daí a gente se dedicou Daí começou a fazer vídeo semanal Daí Mais gravação Mais tempo de dedicação E de fato Começou a trazer Muito retorno De gente Que fala do cara Mandando foto pra mim Ó Dos equipamentos dele E tal Olha, Leandrão Isso aqui é culpa sua Comecei a fazer brejo Pra você Porque eu fiz seus vídeos Você falava de gente Diferente Desencarado E foi Fala mais que eu Né Não parla nunca Ele perguntou como começou Já tá como tá acabando Como tá acabando Tá bom Daí tem início É Aí Já tá no meio Tô chegando Lá O Mariton nem sabe Se ele tá chegando Ele tá rodando estrada Ele tá rodando estrada Que você tem Se eu soubesse Se eu soubesse Eu não gravava os vídeos Não grava Essa loucura Que eu faço Mas isso é muito bacana Cara Assim Quando você recebe Um Qual a cara Comecei a fazer esse beijo Por causa de você Puta Cara Isso é do caralho Você marca um encontro Ou você é reconhecido Na rua No evento Teve uma vez Que eu tava saindo Pro meu trampo Parei no supermercado Pra comprar a Harley Pra tomar Ainda bem que eu peguei a Harley E que tivesse um dia ruim Lá Pegasse a Harley Tá em pau O cara ia me flagrar Eu parei a bike Peguei a minha Harley Sentei no cantinho Só pra dar resfrescada Antes de voltar pra casa Daí um cara Pelas minhas costas Ele Batei no seu Caralho Leva, leva, leva Daí ele falou Você é o Leandro, né Que tem um canal no YouTube Vem da rua Pô, eu sou Eu tenho um canal lá Ele, pô Eu conheci você Pelo vôlezinha E tal E cara Eu sou de Manaus Eu tô aqui Essa semana Em São Paulo E tal E puta Que da hora Conhecer você Aqui na rua Eu fiquei de boca a teta O cara de Manaus Vem passar uma semana Em São Paulo E na rua Encontrou o cara Que assiste o vídeo E Em evento De cerveja Legal O problema É que Sempre Em evento Você não combinou Com ninguém Você vai lá No começo Ninguém te encontra Quando você tá bêbado Daí todo mundo Quer tirar A foto Do outro Melhor parte Cara Eu sou assim Foda-se Não cara Mas é É uma história bacana E a gente tem que agradecer Você Gente aí que tá ensinando Sim Porque nada Nada As pessoas Tem um puta receio De fazer Porque é um pouco Daquilo que você falou Você olha os caras Fazendo cerveja lá fora Os caras fazem muito mais tempo Sim É uma caixa térmica Sim Uma bazuquinha Exato Já era O cara joga água quente ali Joga o malte Fecha a caixa térmica Esquece Deixa lá Uma hora e pouco O cara volta Abre a torneirinha Puf Joga no fermentador Joga lá no fermentador Acabou É diferente Cara Ferve um pouquinho ali Né Quer dizer Ferve e tal Acabou Aqui a gente Experimenta nos galões Os carboides É Da hora pra caralho De vidro Que rede louco Pra levantar aquilo Aí porra Super simples Aqui gente Muita complicação Então Vendo o que você faz Eu também Doutou um pouco dessa linha De tentar Desmistificar um pouco Né A gente trazer um pouco Da simplicidade Fazer algo barato Né E é simples Não é complicado É simples É fácil Como você fala Fácil mais ou menos É Tem uma questão O O malte Ele quer virar breja De qualquer forma É só você não atrapalhar Aquele dele É bem isso aí Você só tem que fazer Um monstro bom O resto da levedura faz É Tem alguns cuidados Mas não é um monstro Não é difícil fazer E as pessoas vendo A gente fazer De uma maneira simples Você traz essas pessoas Pra um Ceregiro Né Cara Você incentiva Eu recebo um monte E eu sou pequenininho Meu canal É perto do seu Eu imagino Um quanto de gente Que você ajudou A botar Nesse universo Então é bem bacana Continua o seu trabalho Espero que você tenha Cada vez mais sucesso Né Vou encerrar Porque depois O cara vai falar Que o meu vídeo é grande Mas ele está falando Tem 10 minutos Ah eu medito Eu só corto E eu tenho que jogar Porra de um chocolate Esquiado Que você não pode fazer É Estamos curiosos É Vai ver como é que vai ser Dá uma cortada Porque se o cara não para de falar Eu não tenho como Colocar o chocolate lá Deixa eu ver quanto tempo tem E aí E aí